Fala, galerinha aqui é o ZoloProsse E bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera Galera, nesse vídeo Vocês já estão vendo aqui embaixo 0.17.0.1 Que significa 0.17 Beauty 1 Uma versão surpresa aqui do nada A galera lançou Vou entrar no mundo aqui pra demonstrar pra vocês Mano, tá top demais Aqui como vocês já podem ver Ali em cima Teve um ovo de novo Pera, deixa eu ver se o Zolo teve só um ovo de novo O Zolo teve só um ovo Que eu me lembro, é Teve na Angseed esse ovo Mano, teve uns blocos aqui de novo Mano, tá muito top O mais que eu gostei É esse aqui Baú do fim Esse baú do fim, galera Tipo, você bota uma coisa Aí seu amigo não vai poder pegar o que você botou aí dentro É muito top Tem esse e também tem outra coisa Mano, a Enderpeel O que eu mais queria no Minecraft, mano Olha Tá muito top Esse Enderpeel Tem até o Tend aqui É o olho do fim Deixa eu tentar aqui fazer o Tend É por aqui Pera Eita, mano Tô pegando cada coisa aqui Pera Assim Pronto, mano Eu acho que não vai pegar não, galera Se tivesse pegado os outros Eles já tinham postrado Mas não pega Mano, não pega Eu tô avisando Galera, não pega Só avisando pra vocês Mano, tá muito top Até ver aqui a Elitra Não sei nem como se ler Ah, eu já tô já com ela É muito top Olha, galera Pera Deixa eu subir aqui Deixa eu cair no chão Olha pra isso, mano Que top Galera, gostei muito dessa atualização Do nada, lançou Deixa eu ver mais o que é que tem Eu acho que só é isso que eu tenho mostrado vocês E quando vocês nascerem, tipo Num lugar de neve Vai aparecer um urso polar Depois eu irei mostrar em outro vídeo Talvez Só entrou só esse novo aqui Uns blocos Mano, tá top Esse daqui Eu não sei o que é Pra que serve Eu taco no chão Não preste pra nada Pera Deixa eu ver algo novo Mano, tem como você botar a cabeça do Ender Dragon Olha pra isso Top, véi Top Sem palavras E também tem como você invocar o Ender Dragon Só você botar esse seguinte comando Que eu vou mostrar pra você agora Barra Summon É isso mesmo, comando É, tá certo Aí vocês botam o Dragon Vocês botam o Espaço Tio Espaço novamente Tio E o último espaço Novamente o Tio Aí Eita, mano Começou o burro Próximo Olha pra isso, mano O Ender Dragon ali Cadê o Ender Dragon? Olha, mano O Ender Dragon ali Tá top Top demais Galera Esse vídeo já vai ficando por aqui Se vocês gostaram Clique Se inscreve no canal Que isso ajuda muito E galera Até o próximo vídeo Lembrando a vocês Que eu irei deixar essa atualização Na descrição do vídeo Tchau 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 Obrigado.